fala pessoal tudo bem estamos de volta aqui pra fazer mais dez questões nesse premonição lembrando que são 40 questões eu faço 20 e marcão faz mais 20 quebrando tudo aí nessa reta final pra essa pra vocês arrebentarem chegar lá assim marcando tudo imagina só chega lá na prova por matemática que é o teu terror e tu começar a ler a questão por essa pav no mpp para marcar letra certo essa daqui é sei lá outro assunto que vai cair a área por essa aqui a área um marca certa vai te dar moral vai vai te dar uma moral danada eu tenho certeza disso e vai sobrar tempo pra você fazer português com calma histórias outras matérias com calma e até marcar o que o cartão resposta que muita gente esquece de marcar lá o cartão resposta então esse premonição aliado a todos os conhecimentos que nós ensinamos é pra isso eu tenho certeza que esse premonição você vai ter essa sensação no dia da prova tá legal esse é o metro mpp transformando a sua vida e fazendo algo bem melhor e você vai ser sargento vai nos convidar lá pra onde lá pra formatura eu quero ir no churrasco da aprovação também estamos juntos show de bola a mas vocês vão claro que nós iremos então vamos começar aqui a minha gente sociais tô aqui no instagram meu facebook manda lá já trocamos essa idéia vamos começar primeira questão uma questão de polinômios vem comigo ó se o resto da divisão do polinômio aqui ó é igual a 44 então é igual a meu deus como é que eu vou fazer isso renato olha pra cá gente tem o teorema do resto sempre que você divide um polinômio 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 pol O que você vai fazer para achar o resto? Sabe que o resto, vou botar aqui que o resto é igual a 44. Se você quer achar o resto, o que você vai fazer, meu anjo? Você vai pegar o menor, que é o binômio, e vai igualar a zero, porque isso que é a raiz. x menos 2 é igual a zero. x igual a 2. Onde tem x? Você vai botar 2, como ele já tem o resto, vai igualar a 44. Tudo bem? Isso que é o teorema do resto. Você iguala a zero, pega o binômio, iguala a zero, vai achar a raiz dele. Aí, onde tem x, você bota esse resultado, que aí dá o resto. Como ele já me deu o resto, eu vou substituir aqui onde tem x2, e vou igualar a 44. Vamos lá? Comigo, vem comigo. Vai ficar 2 vezes 2 elevado a n, tudo bem? Mais 5 vezes 2, menos 30, igual ao resto, que é quanto? 44. Aí, vai dar a nossa resposta. Vem cá. Então, vai ficar 2... Ó, não vai fazer voodoo e botar 4 elevado a n. Sai pra lá, vou orar por você, se tu fizer isso, hein? 5 vezes 2 é 10, menos 30, igual a 44. Devagarzinho, pra você fazer, tá? 10 menos 30 é menos 20. Então, vai ficar 2 vezes 2 elevado a n, menos 20, igual a 44. Tá? Menos 20, tá diminuindo, né? 20 tá diminuindo, vai pra lá somando. 2 vezes 2 elevado a n, igual a 44, mais 20. 2 vezes 2 elevado a n, igual a 64. 2 tá multiplicando, vai pra lá o quê? Dividindo. Então, vai ficar sem brincadeira. 2 elevado a n, igual a 64, divididos por 2. Tudo bem? Quanto é 64 divididos por 2, gente? É 32. 2 elevado a n, igual a 32. E agora, faz o quê? Fatora dos dois lados. 32, se você fatorar aí na sua casa, é 2 elevado a 5. Bases iguais, expoentes iguais, ó. Qual o valor do n? 5, né? Então, esse é o valor do n. O valor do n é 5, marca o V da vitória, letra D. Show de bola? Sensacional, né? Maravilha, vamos pra próxima. Vamos ver a próxima. Dá o teu pause, copia, vamos lá. Então, vem cá. Ó. Num triângulo ABC, o ponto médio do lado AB é M4, 3. Esse é o ponto médio. Se as coordenadas de B são ambas iguais a 2, então, subiá a coordenada de B, o A2. Ou seja, o X é 2 e o Y também é 2. Tá legal? Então, as coordenadas de A são... As coordenadas de A. Então, vem cá. Vem comigo. Vou botar aqui, vou ilustrar aqui o triângulo ABC. Aqui é A, aqui é B, aqui é C. Aqui tá o ponto médio desses caras, o M. As coordenadas de M são 4 e 3. As coordenadas de B são 2 e 2. E as coordenadas de A são X e Y, que é o que eu quero. Tudo bem? Cara, ponto médio. Como é que é o ponto médio, galera? O ponto médio é a média aritmética dos X e dos Y. Ou seja, se o ponto médio é 4 e 3, quando eu pegar o valor do X aqui do A, que é X, e somar com o valor do B, do X ali do B, que é 2, e dividir por 2, tem que dar 4. Como assim, ó? Quando você pegar X mais 2 e dividir por 2, vai ter que dar 4. Porque o ponto médio, eu pegaria esse mais esse e dividir por 2. Então, quando eu fizer X mais 2 e dividir por 2, tem que dar 4, o do ponto médio. E aí já dá pra achar X, olha que bacana. Aqui embaixo é 1, cruza. X mais 2 vezes 1 é X mais 2. 2 vezes 4 é 8. X é 8 menos 2, X é 6. Pronto. X vale quanto? 6. Agora, eu vou encontrar quem? Vou encontrar o Y. Como é que eu faço pra encontrar o Y? Mesma coisa. Y mais 2 sobre 2 é igual a 3. Fica no meio, ó. Y mais 2 sobre 2 é igual a quanto? 3. Tudo bem? Aqui, mesma coisa. Coloco 1 aqui embaixo e cruza. Y mais 2 vezes 1 é Y mais 2. 2 vezes 3 dá 6, né? 2 está somando, vai pra lá diminuindo. Então, Y é 6 menos 2 que dá 4. Então, eu tenho que X vale 6 e Y vale 4. Se você for representar no plano, como é que fica no plano? X é 6, Y é 4. No plano não, no par, né? Ordenado. Até no plano seria assim. Mas no par ordenado, 6 e 4, letra B. Ah, por que 6 e 4, Renato, e não 4 e 6? O inimigo foi até legal, que não botou 4 e 6. Mas por que 6 e 4? Porque sempre primeiro vem o X e depois vem o Y. Tá legal, meu filho? Não erra isso. Show de bola? Beleza, então. Vamos fazer a próxima? Vamos lá? Vamos lá. Vem comigo. Deixa eu apagar aqui. Próxima questão. Ai, meu Deus. Como é que eu faço? Aí, essa questão é o medo visual. Literalmente. É muito medo visual. Tá legal? Perde o medo, mas não perde a questão. O aluno do MPP sabe disso, ó. Olha o medo visual aí, gente. Se A é igual a si. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu sou o professor Renato Oliveira. E junto com o professor Marcos Antônio, somos os fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. E como você pode ver aí, as primeiras questões do nosso Aulão da Premonição da ESA. O que é o Aulão da Premonição da ESA? São 40 questões focadas no que a ESA pode te cobrar e vai cobrar. Eu tenho certeza. O Premonição é justamente por isso. Você, que teve aquela preparação correta, está na hora da revisão. E o Aulão da Premonição da ESA é o caminho para a sua aprovação. Imagina só, você chegar no dia da prova, começar a ler a questão, pô, essa daqui eu sei, é PA, essa daqui é área, por exemplo, ah, essa daqui é geometria espacial cubo, e começar a marcar o V da vitória ali. Olha que coisa linda, né? Isso, pra muitos, de repente, pode ser uma utopia. Mas, com o Método MPP, nós temos certeza que isso vai acontecer. E o Aulão da Premonição veio pra te deixar de cara pro gol, literalmente. Em algum lugar aqui, tem o link, vai lá, acesse e tamo junto nessa luta. Choribola, se você pegar aí o valor do Aulão da Premonição, dá um pouco mais de um real por dia. O que você faz com um real por dia? Nenhum pingado, pingado ou café com leite, você vai tomar aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei como chama, em outro estado, porque é nível Brasil. Então, conte sempre conosco, Aulão da Premonição, em algum link aqui, você vai arrebentar na reta final. Um beijo, até o Aulão da Premonição.